Olá amigos, eu sou o professor Everton Henrique Gonçalves Cardoso, professor de atualidades. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso que aborda atualidades diversas sobre o mundo, sobre o Brasil, abordando os mais diversos assuntos. Hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto muito importante na sequência de assuntos, na verdade, que nós já estamos trabalhando, que é a ideia de crise política. O Brasil vive um cenário político e econômico bastante complicado, com dificuldade de crescimento do PIB, com muita instabilidade nas decisões tomadas no Congresso e na Presidência. A Operação Lava Jato mexendo em tudo isso, uma insegurança muito grande da população para com seus políticos, quer dizer, é um cenário muito complicado, ímpar ao longo de toda a nossa história. Já tivemos, obviamente, momentos de crise, mas esse tem algumas singularidades, algumas particularidades que são muito importantes. E uma das coisas que eu quero discutir com vocês hoje é de que maneira o exagerado número de partidos políticos existentes no Brasil acabam colaborando para a existência dessa crise política. Esse é um ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando observam um horário político lá na televisão, devem conhecer algumas das legendas que são mais famosas dentro da nossa sociedade, como o PMDB, o PT, o PSDB. Mas daqui a pouco começam algumas sílabas, P qualquer coisa daqui, P qualquer coisa de lá, que você sequer ouviu falar. Não tem a menor ideia do que aquilo representa enquanto ideologia política, enquanto posicionamento diante de temas centrais da sociedade. E você, por conta disso, não sabe por que da razão de existir daquele partido. E é óbvio que existe uma razão de existir. E nós vamos comentar algumas coisas com vocês aqui. Eu vou trazer um cenário, num primeiro momento, que remonta algumas ideias da política nacional e de que maneira que eles se encontram distribuídos, para vocês entenderem o tamanho do problema ou solução, dependendo do seu ponto de vista. Nós costumamos dizer que, desde 2015, no Brasil, existem 35 partidos políticos registrados no TSE, no chamado Tribunal Superior Eleitoral. 35 partidos políticos. Esse é um ponto importante. Quando você pensa em um partido político, vamos lembrar o caso dos Estados Unidos. Lá você tem uma polarização muito forte entre democratas e republicanos. E, em tese, embora o Donald Trump acabe dando uma destoada nisso, o republicano tem uma característica, enquanto o democrata tem outra característica. Ambos são amplos defensores da democracia, mas alguns são mais liberais do ponto de vista econômico, o caso dos republicanos, e conservadores do ponto de vista social, enquanto os democratas pretendem uma participação mais efetiva do Estado na economia, um Estado que assiste a uma série de programas sociais, às populações mais pobres. E são bastante conservadores, e são bastante liberais do ponto de vista de algumas relações sociais. Fica muito evidente essa diferença existente entre republicanos e democratas. Quando você se depara no Brasil, eu pergunto, será que existem 35 ideologias políticas tão diferentes assim que justifiquem a existência desses 35 partidos? E mais do que isso, se você observar, tem 55 partidos políticos no Brasil aguardando registro, porque tem-se todo um processo de aprovação, a assinatura, a coleta de abaixo assinado para você justificar a existência desse partido. Quer dizer, você tem uma tendência de, inclusive, aumentar bastante esse número. Esse é um ponto importante que nós devemos explicar. Quando você vai para a Câmara dos Deputados, que talvez seja um dos ambientes mais representativos da nossa política, você vai perceber lá dentro 27 partidos políticos representados. É um número muito significativo. E de novo eu pergunto, não precisa entrar nesses novos 55 nem nos 35 não. Será que existem 27 partidos políticos com ideologias diferentes contribuindo para a construção de nossa democracia? Ou será que, na verdade, esse exagerado número de partidos não traz uma série de problemas para o nosso país? É isso que eu pretendo discutir com vocês. Tem uma explicação, que é uma metodologia desse cidadão aqui chamado de Michael Gallagher, que aborda que partidos efetivos mesmo no Brasil, quando eu digo efetivos, são aqueles partidos que têm uma bancada razoavelmente significativa e que por conta disso votam e criam e aprovam projetos, ou seja, possuem uma participação mais dinâmica dentro da sociedade, o Brasil tem em média 14. O que significa isso? Praticamente metade dos nossos partidos que sugam o sistema público, que recebem pomposos salários, que recebem verbas do fundo partidário, que recebem espaços na televisão, eles existem, mas não existem. Eles estão lá muito mais para mamar o sistema do que qualquer outra coisa. É uma visão que se tem. Enquanto no mundo, a média está em 4. Quer dizer, mesmo isso mostrando que o Brasil tem um número menor de partidos efetivamente participando do que o total existente dentro da Câmara dos Deputados, você pode perceber que esse número é mais de 3 vezes maior do que a média mundial. Ou seja, nós estamos com um número de supostas ideologias exageradamente inchados dentro da nossa sociedade. Quais são as principais razões para que isso aconteça? Inegavelmente, isso passa pelo nosso sistema de votação, que é um sistema de votação proporcional e não distrital. Como é que funciona a votação dentro do nosso país? Vocês sabem disso. Se estabelecem coligações, as coligações das mais diversas possíveis, que podem reunir dentro do próprio nome, com o próprio nome de coligação, diferentes partidos. E esses diferentes partidos têm uma votação. As pessoas são votadas individualmente. Você não vota no partido, embora você possa atribuir, obviamente, o seu voto para a legenda. Mas você vota no Zé, no João, no Pedro, no Manuel, no Antônio, na Maria, na Severino, na Sebastiana. E aí, todos esses votos são computados dentro de uma legenda. Posterior a isso, se estabelece o coeficiente eleitoral. Esse coeficiente eleitoral é, obviamente, de acordo com as coligações, o número, na verdade, de votos que uma coligação tem que ter para eleger cada um desses deputados, ou vereadores, ou assim sucessivamente. Nesse processo como um todo que eu estou dizendo para vocês, nesse sistema de votação proporcional, você vai favorecer essa pluralidade, porque a pessoa é votada dentro de uma totalidade. Aí ele consegue um voto aqui, outro acolá, entra numa legenda, joga uma cabeça para puxar uma porrada de votos para essa legenda, como aconteceu com o caso do Enéas, como já aconteceu com o caso do Tiririca. E você tem pessoas de pouquíssima representatividade na sociedade, de partidos, inclusive, pouquíssimos representativos na sociedade, que acabam sendo eleitos. Segue-se uma ideia de que se o voto fosse distrital, possivelmente você teria legendas maiores colocando seus políticos, porque esses partidos nanicos, anões, acabariam perdendo visibilidade em torno desse processo. Uma outra coisa é a ideia da ausência de cláusula de barreira. O que seria uma cláusula de barreira? Por exemplo, um partido, para poder eleger um deputado, ele teria que ter pelo menos 2% do total de votos. O que seria esses 2%? Vamos imaginar aí que o Brasil tenha 140, 150 mil eleitores, desses 140, 150, 100 mil comparecem. Seria algo em torno de 2 milhões de votos, mais ou menos, para você poder eleger um deputado. Seria a cláusula de barreira. Existe isso? Não. Então, o partidinho pequeno está numa coligação, teve um cara lá mal votado, mas por conta da coligação, pimba, esse cidadão acaba chegando ao poder e colocando mais um partido em todo esse jogo. Um outro ponto, que é o fundo partidário. Independente desse cara ganhar a eleição ou não, eles têm acesso a um fundo partidário. Portanto, uma série de partidos existem, alguns acham que isso é positivo, outros acham que isso é negativo, justamente pela existência do fundo partidário e também pela existência da propaganda gratuita nas redes de rádio e televisão. Ou seja, mesmo que um partido não consiga ter pretensões muito significativas para a eleição, ele, sendo partido, recebe grana do fundo partidário e espaço na televisão. Coisas que dificilmente ele teria se ele não fosse constituído como um partido. Aí você tem partidos que representam as mais diversas ideias possíveis, que utilizam-se da condição de partidos políticos para poder ter voz, para poder ter palanque, para poder ter dinheiro, para poder defender todas essas ideias que são colocadas. E aí eu pergunto para vocês, esse número significativo de partidos representa uma vantagem para a nossa democracia ou uma desvantagem para ela própria? Eu pergunto para vocês, algumas pessoas dizem o seguinte, poxa, que bom que nossa política é plural, que bom que nós não temos só dois caminhos a serem seguidos, que bom que nós temos uma diversidade muito grande de políticos no nosso país. Isso é uma coisa interessante, porque em tese garante mais representatividade, não só dos grupos majoritários, mas também das minorias, das causas que muitas vezes são relegadas a segundo plano, causas que são esquecidas. Agora eu pergunto para vocês, como fica a governabilidade nessas democracias representativas? Você tem uma série de partidos muito pequenos, que eu acabo dizendo para vocês, que quando chegam ao poder, acabam barganhando junto ao poder executivo eleito, por exemplo, o presidente, uma condição favorável para que vote junto com o presidente dentro de sua bancada, que é a criação da tal da governabilidade. Governabilidade que muitas vezes é constituída com base no toma lá, dá cá. Ou seja, eu te dou uma secretaria lá, não sei aonde, ou eu te dou um ministério aqui, não sei aonde, ou eu te dou um cargo em uma estatal, e em troca disso você vota comigo em todas as principais pautas. Notem uma série de pautas polêmicas que estão sendo votadas na atualidade. Reforma da Previdência, reforma do ensino médio, PEC dos gastos públicos, a terceirização das relações de trabalho, quer dizer, uma série de pautas que são extremamente importantes. E aí essas pessoas votam por convicção às ideologias dos partidos, ou de acordo com o toma lá da cá que acontece na construção dessa governabilidade. Esse é um ponto importante para ser discutido. E aí eu pergunto, esse monte de ideologias que no fim acabam não se reproduzindo, videcoligações que acontecem no nosso país. Você tem partidos notadamente capitalistas se associando a partidos comunistas. E aí eu pergunto, que raio de ideologia que é essa? Partidos, por exemplo, que em tese representam causas ambientais, votando retrocessos na legislação ambiental do Brasil. Quer dizer, não se tem muita ideologia não. Acaba se concordando com aquela ideia lá de que o surgimento de um partido não necessariamente está associado a uma ideologia. Em resumo, a política brasileira tem muitos problemas, carece de um amplo amadurecimento e essa reforma política, com possivelmente mudança do processo de seleção de pessoas, estabelecimento de voto distrital, cláusula de barreira, dificuldade para a criação de novos partidos, extinção de alguns fundos partidários, enfim. São ideias muito polêmicas, que alguns são partidários e outros são completamente contrários. E eu deixo essa bola quicando aí para você. Ler sobre esse assunto, aprender um pouco com a nossa aula e seguramente avançar mais ainda, porque atualidades é assim, é um processo contínuo de construção do conhecimento. Ok, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!